Cláudia! Tudo bem, Lucas? Como é que vai? Você... Teve algum problema pra voltar pro trabalho? Não. Foi tudo bem. E com você? Tudo bem. Tem até uma moça querendo se casar comigo. Ao contrário de você. Eu sei. A Lúcia. É. Tá tudo acertado. Depois a gente vai fazer uma viagem de seis meses pelo mundo. Presente da minha avó. Ela prometeu pra mim e pro Jorge essa viagem. Um cruzeiro de seis meses pelo mundo. Deve ser uma nota preta, não? É. Uns duzentos mil dólares. E se a gente quiser, a gente pode receber em dinheiro. Duzentos mil dólares. Eu te mando convite pro casamento. Duzentos mil dólares. Que é por isso? E vem a Ilusão. Que é filha da esperança. Que é filha da esperança? Não interessa. Pode ir em frente. Vocês são tão burros! Continua a Lalesca. Tá bom. Ai, Ilusão, bate na porta da casa... Pum, pum, pum! Oi, filha. Mamãe já chegou? Ainda não. É, já sei, Tizé, já sei que ela ainda não chegou. Por quê? O senhor tem alguma coisa importante para falar com ela? Tem, tem sim. E mesmo que eu não tivesse, era dever dela estar em casa no hora dessa, né? A dever dela ela está fazendo. Ela está trabalhando, ganhando dinheiro para sustentar a filhinha. Viu? Agora, ela ficou de voltar para jantar, não? Vamos esperar. A gente precisa ter pouca paciência, não? Paciência, velho? Isso é coisa que eu não tenho, viu? Sabe o que é, senhor Geraldo? Às vezes, paciência a gente aprende. Duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares de presente de casamento ao Lucas? Ao Lucas e ao Jorge. Ai, Alice, se eu pudesse voltar atrás e me casar com ele. Você não imaginou? Você está doida? Doida? Resolvi o meu problema, minha filha. Pegava a minha filha, me mandava para os Estados Unidos, pagava o tratamento dela. Cláudia, você já é casada, se esqueceu? Não, não esqueci. É um sonho besta. Mesmo se não fosse. Você não está pensando em fazer uma coisa dessa, tá? Estou. Pela minha filha, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. É o Jorge. Eu tenho que dar uma desculpa esfarrapada e sem magoar. Eu vou ter que encontrar a Carolina hoje. Ninguém vai te largar se você não der nenhuma explicação. Não vai te largar. Deixa comigo. Bom, eu não vou nem cumprimentar hoje, eu já vou sair. Por que você está brincando comigo, hein? Não estou brincando. Não está brincando? Me largou lá sozinho com um cara de otário? Desculpa, Jorge. Eu não estava preparada. Foi por isso que eu não... que eu não quis ficar. Eu queria ir para o restaurante. Preparada? Como é que é isso, hein? Preparada. Não estava preparada. Como é que eu vou te dizer isso? Você queria, né? Você me queria. E... E dá um tempo, Jorge. Eu não sei nem como é que eu vou te dizer isso. Mas eu não estava preparada... Porque... Porque eu sou virgem. Vamos lá.